O Grafite Legal Hoje vamos invadir o ensaio geral do grafite Que para os íntimos grafitamos Bora entender o que está acontecendo 35 anos, bora, 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 bora Eu vou sair pra minha quebrada Vou me divertir Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Vem! Vem! Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Vai! A quebrada tá tranquila Os parceiros passam a visão Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir em brasão A quebrada tá tranquila Os parceiros passam a visão Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir o grafite Tá tudo lindo e elegante Estou aqui com quem que eu estou? Mateus Gente, eu estou com o Mateus e? O Washington Eu sou grafiteiro das antigas Grafiteiro das antigas E aí, como é que a gente faz? Como é que é essa emoção de ser grafite? Grafite pra gente representa muita coisa A gente sai de vários lugares aqui A gente já foi pra Paraíba Pra curtir grafite em Recife Em vários lugares aqui de Natal E grafite pra gente Tá na raiz, tá no sangue Ser grafiteiro Não tem... A gente não mede esforço Isso é um clube? É, o fã-clube Se chama fã-clube Grafiteiro das antigas Estamos dos anos 90 E damos oportunidade a outros De 2005, 10 Então a turma que está novinha Agora tem que completar uns aninhos? Uns aninhos pra entrar Realmente... É, a gente se chama Os grafiteiros das antigas Mas não precisa deixar de ser grafiteiro Não, pode ser? Até novinho também? Pode, pode Com certeza Grafite abrange várias gerações De gerações pra gerações Eu quero saber o seguinte Qual é a música que não pode faltar? Encoste em mim aqui Qual música que não pode faltar? O reggae das antigas E os dance E os flashbacks Não pode faltar para os grafiteiros das antigas E todos dançam? Todo mundo dança Pula, ajeita A música que não pode faltar é Eu falei faraó Ei, farol Clomou o Lodon Pelourinho Ei, farol Pirâmide da Paz do Egito Ei, você não pode perder não, viu? Bora, cuide Bora, se bora Vamos, se bora Grafite, 35 anos 35 anos, logo mais, bora Você mudou Liberdade ao corpo do Pelô Mãe que é mãe, o partucidou Conversa com a Jeane hoje, invadindo aqui o ensaio geral dos 35 anos do grafite Que eu já aprendi que para os íntimos é grafitão Olha só que massa, gente, que oportunidade que eu estou aqui, feliz demais aqui, ó Mas eu quero saber dessa história, como é que tantos irmãos, assim, não são tantos não, mas é mais ou menos Já descobri que são 11 ou 12, não sei Perdi a conta Até eu também perdi Consegue manter esse amor, essa união, essa pegada toda Vou passar a palavra para o meu irmão, o Locutor, meu irmão Júnior Vou passar para ele aí Bora, Júnior 35 anos é uma longa história que eu acredito que nessa entrevista a gente vai pontuar algumas coisas, né A primeira é a família sempre unida, né E essa legião de fãs que primeiramente Deus e essa legião de fãs que com certeza que mantém essa bandeira que é a grafite no Rio Grande do Norte Mas eu sei muito bem que grafite aqui no Rio Grande do Norte, que é famosíssima, sempre na terra Como é que você achou? Sempre na terra, não sai da terra? Como é isso? É, a gente, quando eu sempre falo isso, a gente tem uma pré-agenda Primeiro de janeiro a gente já tem a cidade E aí no decorrer do meio de janeiro, fevereiro, março e por aí diante Até o final do ano a gente tem uma pré-agenda Seja nos baile de formatura, carnavais fora de época, emancipações, eventos corporativos, aniversário, casamento e por aí vai A agenda não para, graças a Deus, Rio Grande do Norte sempre com grafitão E eu quero saber, 35 anos, gente, eu tenho, todo mundo sabe porque eu sou bem novinha Nunca mais, eu só faço 35, não faço mais nem outra idade O que que vocês prepararam para esses fãs aí, desses 35 anos? Olha, tem muita novidade, né? E como todos os anos os grafiteiros esperam o que é que vai acontecer Então, são suspensos e a gente não pode revelar Entendeu, boy? Concordo, concordo, eu sou Guel Mas aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, você é boizinha Ah, melhorou, gente, melhorou, gostei, 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 gostei E tem surpresa? É, tem surpresa Todos os anos tem a surpresinha no início da festa, tá bom? Afinal de contas é 35 anos, vai botar para atorar? Com certeza, como todos os anos E esse ano vai botar para atorar duas vezes mais E isso aí a gente vai matar a cobra e mostrar o pau Gosto assim, agora outra coisa Grafite é grafite Só vai entender quem escutar grafite Vocês tocam uma coisa diferente Porque eu escuto bastante, né? Porque agora eu estou super fã, né, gente? Pelo amor de Deus Aí eu escutei uma pegada aqui, uma pegada ali Uma música aqui, tal, tal Como é que é isso? Grafite é grafite, não copia ninguém Grafite tem um ritmo diferente Como é que é isso? A gente tem... Como a gente já tem muitos anos juntos Então, a gente tem uma barca muito grande de músicas Então, o que você pedir, o que o cliente quiser Grafite está preparado para fazer Seja rock, seja samba, seja forró Seja bregadeira, seja piseiro O que você quiser, grafite está preparado para isso Então, gente, qual o problema? Eu sou grafite, eu sei que você também é O que você quiser, eles estão aqui para tocar e atender, não é isso? É isso aí, a gente tem que estar preparado Afinal de contas, você iniciou aqui a entrevista 35 anos, não são 35 dias Então, é muita bagagem E no aniversário, não vai faltar Qual é a música que não pode faltar no show? Qual? Eu vou dizer a minha, pode dizer a minha? Pode O que o galera quer? O faraó Qual é a outra, Júnior, que não pode faltar? A outra que não pode faltar é o flashback Que o Joãozinho vai iniciar no início Com certeza, iniciar no início Olha que coisa, que grafite Mas estamos aqui naquele programa Eu também faço isso É, no início do show Joãozinho sempre tem aquele repertório Que a galera gosta de curtir De relembrar A boa música que marcou a época Daqueles grafiteiros Das décadas passadas Então, a noite É uma criança A gente com certeza Vai organizar Muita coisa Como o Cacá diz O faraó da Margarete Menezes Um flashback na voz de Joãozinho O Felipe na voz aí Meu sobrinho Que vai levar aquele piseiro bacana Que tá na moda E o Carlinho aqui na bateria Está lá dando conta do recado E hoje à noite Diga aí Como é que vai ser? Hoje à noite vai ser tudo lindo e elegante Lindo e elegante Lindo e elegante Lindo e elegante Eu vou cantar uma música de homenagem Para a Bari Piguel Mas não é a Bari Piguel não Porque ela vai estar lá Ela vai estar lá Claro que eu vou estar Ela vai dançar essa música Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidonha Outra tapa na calcinha Tá bom aí? Tá bom pra você? Muito bom Muito bom Adorei, adorei Bora, bora Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidonha Outra tapa na calcinha Ela sai de saia De bicicletinha Uma mão vai no guidonha Outra tapa na calcinha Todos os dias quando eu acordo Eu digo Eu só quero ter 35 anos Eu não quero mais que isso Papai Vai ser nada Diga não Você tá maluco? Eu não quero que ninguém me pergunte isso Não quero que ninguém me pergunte Pelo amor de Deus É apresentadora de programa Não vai ser nada Faz mesmo tipo Você vai ficar boy Boyzinha Nunca vai ficar Boy, boyzinha Eu quero agradecer a banda Grafite E dizer pra vocês que não percam Hoje à noite A estreia do show De 35 anos de grafite Vamos chamar a galera? Vamos chamar a galera Olha, daqui a pouquinho Conversa com a Jane E também o Grafitão Convidando toda a nação grafiteira Pra esse grande encontro De todo o Brasil Na choque, hein? Grafiteiros, vamos lá 35 anos Daqui a pouquinho pra vocês Bora, bora Tirecona 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 Tá tudo daquele jeito Eu vou curtir o Grafitão Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Eu tô lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante Arrebenta a legona Isso aí Estão todos convidados Pra ver as meninas Pra acompanhar a banda Olá, bom dia Como você tá, caro telespectador? Deixa eu te dizer algo pra você Jesus disse Tende bom ânimo Tenha bom ânimo Cada vez que você assiste esse programa Entra no canal E nos assiste Saiba que Deus tem uma mensagem pra você Esse é o propósito do meu e do seu Despertar Tende bom ânimo Disse Jesus Essa é a mensagem do meu Do seu e do nosso Despertar E conto com você Até sábado